Olá, muito bom dia pra você, bom dia minha querida Manaus, bom dia meu lindo estado do Amazonas, hoje quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, acorde cedo com, respirando esse ar puro, essa energia positiva de quarta-feira que a gente traz pra você e entrega pra você nessa quarta-feira maravilhosa, olha só, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, vamos juntos até as sete da manhã com muita informação, prestação de serviço, informações de trânsito pra você e tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, você acompanha aqui comigo, hein? Nos 6 Horas Notícias, você pode acompanhar o programa através das nossas redes sociais, no Facebook você pode digitar lá, TV em Tempo Online, nosso programa tá sendo transmitido ao vivo e também participar do nosso WhatsApp, 993276649, 993276649. O que que tá tirando a paz e o sossego dos moradores aí da sua rua? Pode mandar pro nosso número, 993276649, você manda, pode mandar a sua sugestão, pode mandar a sua denúncia, gravar um vídeo flagrante, envia pra gente, tá certo? Agora, mas tô acordando agora, posso mandar a foto minha? Manda, manda a foto que eu quero compartilhar aqui com todo mundo, todos os nossos telespectadores, manda a foto bonitinha aí, tá com a cara inchada, não quer mandar? Manda, manda assim mesmo, porque eu também tô com a cara inchada, tamo junto, vamos já tomar um café junto com muita informação, agora que são 6 horas e 3 minutos, quer saber de informação? Então se prepara, porque no programa de hoje a gente vai trazer o caso de um sequestro de uma menina de 14 anos, que foi levada por um grupo de criminosos de dentro da própria casa, foi levada na marra, a casa fica ali no bairro Mutirão, né minha diretora? E ela foi localizada pela polícia, graças a Deus, graças a Deus. E um homem de 28 anos foi morto a tiros em frente a um mercadinho no bairro Novo Israel. Testemunhas do crime relataram à polícia que os atiradores retornaram no local depois de perceber que a vítima, o alvo, ainda estava vivo. E mais, vamos trazer ainda as ocorrências que aconteceram ontem após aquela forte chuva que atingiu Manaus na manhã de ontem, né? E moradores de diferentes áreas da cidade foram surpreendidos com alargamentos e outras ocorrências. Inclusive eu estive em um local ontem e vou trazer os detalhes pra vocês. E mais, uma entrevista com a delegada Débora Mafra, titular da especializada em crimes contra a mulher, nós vamos falar sobre os números de crimes contra as mulheres agora nesse mês de janeiro e também o que a delegacia, que o poder público está fazendo pra minimizar esse número e a violência aqui na capital. Tudo isso e muito mais nos 6 Horas Notícias que está começando agora aqui na tela da TV em tempo. Ó, vamos embora, vamos embora, já esquentou o cafezinho, deixa a TV ligada, diz pra todo mundo, ô pessoal, o Más Paz Barreto tá na área, vai trazer informação pra você agora que são 6 horas e 4 minutos, a gente começa falando de um incêndio. Um incêndio que aconteceu na tarde de ontem lá no bairro São Jorge. Traz imagem aqui na tela, isso, olha só. Uma casa que pegou fogo e o detalhe dessa ocorrência, o detalhe é que haviam três crianças dentro desse imóvel que estava trancado, estava trancado e três crianças lá dentro no momento do fogo. Elas conseguiram sair com a ajuda de moradores, de vizinhos que estavam lá no local. Samara Maciel traz os detalhes pra abrir o 6 Horas Notícias desta quarta-feira. A fumaça chamou a atenção de quem estava próximo da casa, que em questão de minutos foi tomada pelas chamas. Quando eu cheguei aqui, eu só vi quando a criancinha ia já entrando no carro com a queimadura. Gostou dela assim, queimou. Aí depois eu não vi mais nada. Vizinhos perceberam a presença das crianças quando viram as vítimas gritando por socorro na janela da sala. Segundo algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista, as três crianças estavam naquela casa rosa, sozinhas em casa, trancadas. Os moradores tiveram que quebrar a parede ao lado da janela para conseguir retirar as três vítimas. A criança mais nova está internada em estado grave em uma unidade hospitalar aqui na capital. As três crianças são venezuelanas. Após o incêndio, a mãe das vítimas não foi localizada. O padrasto esteve presente, mas não quis falar com a nossa equipe. Estava abalado com o estado de saúde da enteada mais nova. Não vou lá, mas a criança está lá. Alguns moradores disseram que os pais sempre deixam os filhos sozinhos em casa. Os familiares não sabem dizer o que pode ter causado o incêndio. Foi um curto circuito. De repente foi uma brincadeira das crianças. A gente não tem como saber disso agora. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura da casa foi toda comprometida. As paredes estão completamente comprometidas, com rachaduras bem grandes, risco de desabamento. A Defesa Civil esteve no local e também interditou parte da garagem da casa ao lado, porque a casa incendiada corre risco de desabar. Bom, e falando ainda do que aconteceu nesta terça-feira, uma forte chuva que atingiu Manaus durante a madrugada de ontem, né, e durante a manhã inteira, deixou aí moradores de diferentes áreas da cidade apavorados. É porque eles foram surpreendidos com vários alagamentos, teve deslizamento de terra, muro caído e olha só a situação dessa moradora aí, ó. Uma casa totalmente alagada por conta da chuva. Quem traz os detalhes pra gente é a Bárbara Mitoso, aqui na tela do Seis Horas. Fátima não conseguiu dormir desde a madrugada desta terça-feira, quando a chuva intensa começou. Em poucas horas, a casa dela na Zona Leste da capital ficou assim, alagada. Começou a chover, eu me levanto logo, né, pra estar levantando as coisas, pouco que a gente tem, né. Aí a gente fica aqui, assim, com esse cuidado também e esperando que, e orando e pedindo a Deus pra que nada de ruim aconteça, né. Na Zona Sul de Manaus, Crimida também teve o sono interrompido. Parte do hip-rap em frente à casa dela desabou. Acabou de sair aqui no hip-rap. E eu estou muito preocupada por causa da minha casa, né. A senhora sabe que esse pedaço aí, cada vez que chover, ela vai desabar, né. Então, meu medo é esse. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu em Manaus 74,2 milímetros em aproximadamente 8 horas de chuva intensa, causando muita preocupação, principalmente pra quem mora próximo a um igarapé como esse aqui, que fica na Rua Gregório, no bairro Armando Mendes. Doenças que acontecem, assim, nas nossas vidas. Perca de imóveis. Isso aí também acontece muito. Onze ocorrências foram registradas pela Central 99. Entre elas, a dessa cratera aberta na Rua Paragaçu, bairro Vila da Prata, Zona Oeste, por conta do grande fluxo de água na tubulação de drenagem. Então, agora a gente vai comunicar ao Distrito de Obras, a Semif, pra que o pessoal venha aqui pra recuperar essa drenagem, porque se não for feito agora, no momento, pode comprometer a situação da casa. A Defesa Civil atuou em todas as regiões da cidade, com atendimento dos flagelados e acionamento de órgãos públicos. Olha, essa situação, eu já acompanho já faz tempo. Toda vez que chove na cidade, áreas ficam alagadas. Áreas como Djalma Batista. Áreas como Djalma Batista ficam alagadas. E eu vou falar uma coisa pra você. Quando não tem serviço de drenagem em Igarapé, o Igarapé alaga. Quando não tem serviço de drenagem, a rua alaga e causa esse tipo de buraco. Então, é ausência. É ausência do poder público. É ausência das autoridades, porque precisam fazer um trabalho preventivo. O trabalho preventivo vai garantir que essas situações não aconteçam. E aí, claro, a fiscalização de, por exemplo, Defesa Civil em áreas de risco, também pode prevenir que pessoas fiquem acidentadas, que pessoas percam seus bens materiais no deslizamento de barranco, uma queda de muro. Então, tudo isso pode ser prevenido. Até porque existe um monitoramento pluviométrico que aponta, aponta quando vai chover forte. Então, dá pra prevenir esse tipo de situações. É só o poder público estar sempre um passo à frente. Bom, agora a gente vai falar com a Bárbara, é isso? Olha, uma ação civil pública apresentada à Justiça Federal, pede que um frigorífico do interior do Amazonas seja condenado ao pagamento de quase 2 milhões de reais como indenização por dano moral, ambiental e social coletivo. A Bárbara Mitoso sabe desse assunto. Vamos conversar com ela aqui pra saber da Bárbara. Pode chamar a Bárbara aí. Bárbara, quais são os crimes, o que que essa empresa, esse frigorífico, fez de irregular pra receber aí essa multa e ter que pagar essa indenização de quase 2 milhões de reais, hein? Muito bom dia pra você. Bom dia, Márcio. Bom dia pra você que acompanha o Seis Horas Notícias. Olha só, Márcio, essa empresa, esse frigorífico, que fica localizado no município de Itacoatiara, na verdade, adquiriu, comprou aí carne bovina proveniente de uma fazenda que já havia sido condenada por desmatamento ilegal. E com isso, acabou sendo, compactuando aí com esse crime e por isso ela está sendo obrigada a pagar essa indenização de 1 milhão e 950 mil reais para o poder público, Márcio. Agora, detalhe, essas compras foram em 2017. Esse frigorífico, ele comprou 195 carnes bovinas, 195 bois provenientes aí de fazenda que já tinha sido, como eu falei, né, já tinha sido condenada por conta de desmatamento ilegal. Isso, e não só isso, na verdade, Márcio, eles também estão condenados a pagar uma multa, 5 mil reais por animal, caso continuem comercializando, atualmente, né, continuem comercializando carnes provenientes desse crime, que é um crime ambiental, né, Márcio? Algo que realmente indigna aí, porque, assim, a nossa Amazônia precisa ser preservada. Então, esse frigorífico, ele não podia compactuar com isso, né, Márcio? Obrigado, Bárbara, pelas informações, concordo plenamente com você. Até porque, tudo que gera prejuízo ao meio ambiente, deve ser punido de forma severa. E eu imagino a dificuldade de fiscalizar a Amazônia. A gente tem uma área muito grande de floresta amazônica. E aí, por conta dessa situação, muitos fazendeiros, muitos proprietários de terras, se aproveitam dessa falha na fiscalização, vão desmatando, vão criando boi, vão criando frango. E aí, por conta desse frigorífico adquirir essas cabeças de boi de locais onde houve desmatamento, aí ele está sendo punido, porque outra prevenção é essa. Se você é dono de frigorífico, quer comprar uma carne, aí muitas vezes o cara quer comprar carne mais barata, né? Quer ganhar, quer ganhar mais. Quer comprar mais barato, porque é ilegal, porque não tem documentação, não tem o DOF, que é o documento de origem florestal. E aí, quer comprar mais barato para revender para o consumidor a preço alto. E aí, meu amigo, agora a casa caiu. Então, até para o consumidor é bom saber qual é a procedência daquele produto que você está comprando. Fique sempre bem informado. E aí, para você ficar bem informado, você pode ligar aqui no 6 Horas Notícias, tá bom? 6 e 14, vamos seguindo aqui porque a informação não para. Vamos falar dos problemas da comunidade. Vamos para o presidente Figueiredo falar de uma ponte que há pelo menos um mês, um mês, vem trazendo prejuízos, vem trazendo perigo para quem passa por ela. Segundo os moradores, essa ponte é o caminho mais curto entre os bairros de Aida Mendonça e José Dutra. A solicitação já foi encaminhada à prefeitura de Figueiredo, mas até agora nada foi feito. Jackson Salvaterra traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. As pranchas de madeiras estão todas deterioradas. Passar por aqui exige cuidado e atenção. A gente tem criança pequena que vai passar por aqui e a gente vai ter que mandar o filho desviar por incompetência dessa prefeitura, por não olhar por nós aqui. Porque nós fomos esquecidos durante 4 anos e esse prefeito não ligou para ninguém. Ligou para ninguém, só mentira, mentira, inventando mentira. Cada um que bebe lá dentro é mentira. E a gente está cansado com essa população de mentira, com esse pessoal de mentira aí. As placas indicam que a prefeitura começou a trabalhar na ponte, mas os moradores dizem que há muito tempo as equipes não aparecem para continuar a obra. A gente é obrigado a se convencer, porque a gente não tem outra escolha. Então a gente é obrigado a se convencer com as conversas deles. Essa ponte é o caminho mais curto que liga os bairros Aida Mendonça ao bairro José Dutra. Segundo os moradores, a situação está assim há cerca de um mês. E até agora, nenhuma providência foi tomada. A gente chama o prefeito, chama os governantes que nos governam e não faz nada pela gente, né? A ponte caiu, o meu esposo botou a ferramenta dele para trabalhar bem ali, o guarda municipal veio e disse que ia prender meu marido. Por quê? Porque a ponte está caindo e ele pegou o material dele para trabalhar e eles disseram que ia prender meu marido, sem direito nenhum. O secretário de infraestrutura informou que a obra já foi licitada. Já está em processo licitatório já. A partir de quando começa a obra aqui? Está em processo licitatório. Fazer quantos dias para iniciar as obras? Uma obra dessa aqui é 45 dias de obra, 50 dias de obra. A licitação foi solicitada a partir de quantos, secretário? Cinco dias. Cinco dias. Está bom? Está satisfeito? É isso? É isso? Isso é trabalho imediato, que assim que for liberada a licitação... A necessidade requer essa urgência. Até que a ponte seja reformada, a solução é passar com cuidado e não correr o risco de acidentes. Olha, é preciso realmente fazer um trabalho de forma emergencial aí. Vamos acompanhar esse caso, vamos estar acompanhando aí junto a comunidade lá de Figueiredo para saber se o poder público vai realizar esse serviço. Porque, é como eu falei anteriormente, isso aqui é preventivo. A prefeitura devia fazer um trabalho preventivo, não esperar acontecer um acidente para tomar as providências. Olha, a empresa Amazonas Limpa Fossa está sendo denunciada por moradores do Jardim Versailles pelo descarte ilegal de dejetos em Uigarapé da região. Cadê? Me traz aqui as imagens que nós recebemos aqui na nossa produção, né? De um funcionário junto com um caminhão descartando isso em pleno meio ambiente, em plena área verde. E isso foi denunciado pelos moradores e disseram que isso acontece com frequência. A Samara Maciel foi até lá conferir de perto a situação. Me traz aqui na tela de 6 horas. Então, esse despejo irregular, ele está acontecendo no Igarapé do Jardim Versailles, que fica localizado no bairro Planalto. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, ele já tomou conta, esse vídeo ele foi gravado por populares e está circulando nas redes sociais. Nós vamos conversar agora com a diretora técnica do IPAAM. Ela vai explicar para a gente o que vai acontecer com essa empresa. Bom, nós estamos investigando e se essa irregularidade é prevista, é alto de infração, embargo e outras penalidades administrativas, que a empresa deverá sofrer uma vez comprovado essa situação. Porque como tem o vídeo, mas assim, esse nome de fantasia Amazonas Limpar Fosso, nós ainda não localizamos nos nossos processos de licenciamento. Nós já sabemos, temos ideia da localização, então vamos fazer uma fiscalização e ela deverá ser autuada, embargada. É configurado o crime ambiental, né? Isso é configurado o crime ambiental, disposição inadequada de resíduo. Então o certo seria disposto numa estação de tratamento para esse fim, estação de tratamento de esgoto. Eles estão dispondo isso no Igarapé, que é um local inadequado, não é para depositar lá. Então, Alex, é configurado o crime ambiental, esse despejo irregular que está sendo feito por essa empresa privada? E como a diretora técnica do PAN afirmou, né? Não tem registro até agora dessa empresa, mas eles já estão pesquisando para entrar em contato com esses empresários. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A empresa disse, através de nota, que não autorizou nenhum funcionário a fazer esse descarte irregular. É muito fácil jogar a culpa para o pobre trabalhador que está lá, né? Fazendo o seu dever. E não foi de graça, não. Pode ter certeza. Pode ter certeza que ele não foi de graça fazer esse serviço, não. A gente vai continuar acompanhando e a gente pede até que você, que mora no Jardim Versalhes, continue acompanhando e envie para a gente, sim, os vídeos de denúncia que a gente mostra aqui no ar. O número vocês já sabem, né? 993276649. Olha, e eu quero a sua participação, hein? A gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai fazer o intervalo agora não, minha diretora? Ah, então antes de chamar o intervalo, eu vou falar dos casos de polícia. Pode colocar a sirene aí, meu querido Ricardinho, porque agora os casos de polícia a gente vai trazer aqui na tela. Traz aqui, traz aqui essa história do sequestro de uma adolescente de 14 anos. Enche a tela, Gegê. Enche a tela, porque esse sequestro aconteceu num mutirão. No bairro Mutirão, um grupo criminoso invadiu a casa da adolescente e levou ela à força. Levou ela à força. Pense numa menina que teve sorte. Ela nasceu de novo. Ela nasceu de novo. Graças a Deus, ela já foi localizada pela polícia. Tarcísio Lime conta os detalhes pra gente disso que aconteceu na zona norte da cidade aqui na tela dos 6 horas. O crime que chocou a cidade aconteceu na manhã desta última terça-feira. A jovem Raíssa Abrito do Nascimento, de 14 anos, foi sequestrada da casa onde morava, no bairro do Mutirão, zona norte aqui da capital. Nas imagens, é possível ver o momento em que quatro homens armados invadem a casa e arrastam a menina para fora e a colocam em um carro Ford Ka de cor vermelha. A jovem foi encontrada seis horas depois com um tiro na nuca em uma área de mata, no bairro Puracoacoara, zona leste aqui da cidade. Ela foi levada com vida para uma unidade hospitalar, onde passou por procedimentos cirúrgicos. A polícia civil vai investigar o caso para descobrir a autoria e a motivação do crime. Olha, eu acompanhei esse caso ontem e eu recebi a informação triste, porque quando eu falo que jovens, crianças, porque 14 anos para mim é criança ainda, mas crianças envolvidas com crime organizado, com tráfico de drogas, com grupo criminoso que atua na zona norte. Então a polícia está investigando tudo isso para tentar localizar quem foram os homens que levaram essa garota de 14 anos ontem. A gente teve muita sorte, viu? Teve muita sorte. Porque o destino de muitas, sabe o que é? É a morte, infelizmente. Bom, daqui a pouco eu vou conversar com a doutora Débora Mafra, delegada titulada especializada em crimes contra a mulher. A gente vai fazer um balanço dessas ocorrências que aconteceram nesse mês de janeiro. Vamos falar dos projetos para o carnaval agora também, tudo relacionado ao combate de crimes contra a mulher. É já, já, depois do intervalo 6h23, o 6h, volta já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto